Entrevista com o atacante Rafael Marques, véspera da partida contra o Guarani. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da Tati. Rafael, você já tem certeza que começa o jogo diante do Guarani? Está bem fisicamente? Em qual estágio você se encontra hoje para atuar os 90 minutos? Fala, Jorge. A gente vem treinando durante a semana, obviamente, com a expectativa de poder jogar, estrear. Mas isso quem pode lhe dizer é o Galo, que é o nosso treinador. Ele tem trabalhado várias situações, até porque o jogo passado houve muito desfalques pelo fato de não ter jogadores para estrear, jogadores que vieram da transferência de fora, alguns jogadores com alguns desgastes físicos. Então, eu creio que amanhã ele vai colocar o melhor time que ele acha na cabeça dele para poder jogar. Fisicamente eu estou bem, até porque o ano passado eu estava jogando, acabou em dezembro. E sempre me cuidei fisicamente, nunca relaxei quanto a isso. Então, o trabalho está sendo bem feito pelo Iliô, parte física, tudo. Foi até demonstrado no último jogo nosso, desgaste muito grande, jogando fora. dentro de uma equipe que já estava jogando o ano todo, que é a de São Paulo. E a nossa equipe correspondeu muito bem. Então, eu creio que comigo também não vai ser diferente. Obviamente que falta um pouco mais também, acho que da parte mais de entrosamento, porque foram 17 contratações, se não me engano. E isso não se adquire de um dia para o outro, se leva um pouquinho de tempo. Mas creio que a evolução aqui dentro do elenco está sendo muito positiva. Não só a minha, mas acho que de todos os jogadores. Então, é muito relativa a pergunta. É difícil eu chegar para você e falar qual é a porcentagem que eu estou aqui. Mas isso a gente vai ver durante os jogos, durante o ano. E espero que a resposta possa ser a melhor possível e positiva. Pergunta agora é do Marcos Andres, Rádio Caôte TV. Rafael, boa sorte no Botafogo. Como você viu a atuação dos meninos contra o São Paulo? E o que você pode contribuir para a evolução deles no clube? Obrigado. É o que eu falei, dentro de tudo que a gente... Das consequências que tinha, jogadores que não estrearam, alguns jogadores com desgaste um pouco físico. Diante de uma equipe que já estava o ano todo jogando, não parou. Nós do Botafogo, 17 jogadores contratados. Então, quer dizer, para nós foi um resultado positivo dentro do que a gente planejava. Eu falei, um ponto foi de bom tamanho, até porque uma estreia no Campeonato Paulista, diante de uma equipe já bem fisicamente entrosada, fator do campo pesado. Então, quer dizer, para nós foi um resultado muito positivo. E a gente espera agora cada partida crescer mais. Tenho certeza que isso vai acontecer e isso está sendo no dia a dia, a evolução é nítida aqui dentro. E, obviamente, que a experiência é um jogo diferente, até mesmo taticamente. Creio que o Galo vai querer jogar um pouco mais ofensivo, porque tem a estreia dos jogadores que não jogaram, os jogadores que estavam desgastados vão estrear também. Então, creio que dentro deste jogo, temos que ter um DNA, principalmente, de jogar dentro de casa, de poder agredir a equipe, de colocar uma dinâmica forte, uma intensidade muito forte em cima das equipes quando vier a jogar aqui. Creio que isso a gente vai também acrescentar. E dentro disso, eu que falei, a experiência que eu tenho, poder ajudar também vai ser muito bom. Pergunta agora do Reginald Decares, da Rádio CMN. Rafael, entrar em um time que empatou fora de casa com o São Paulo, dá mais confiança para você? Ah, é relativa essa pergunta que eu falei. Cada partida a gente cria uma tática de jogo. Essa, contra o São Paulo, talvez foi um pouco mais na defensiva, pelo fato que eu falei, da gente ter uma mudança muito grande dentro do elenco, com 17 jogadores, alguns jogadores não podendo estrear. Então, eu falei, é relativo muito, porque se trata agora de um jogo dentro de casa, uma equipe que também tem talvez o mesmo tempo de parado que a nossa equipe. Também tem jogadores novos lá. Então, quer dizer, aí, óbvio, é o que eu falei. Aqui dentro de casa, a gente tem que criar um DNA de poder ir para cima das equipes, de poder marcar firme e forte. E coisa que aconteceu diferente no jogo de São Paulo. A gente foi mais na parte defensiva e procurar jogar no contra-ataque. Aqui não, aqui a gente vai procurar agredir, até porque aqui dentro de casa a gente tem que buscar o resultado positivo sempre. se quisermos chegar no objetivo maior, que é a classificação. A pergunta agora é do João Cristóvão, no W Sports. Depois do jogo contra o São Paulo, o torcedor botafoguense está mais confiante no time para essa temporada. Essa confiança também chegou ao grupo de jogadores? E como você avaliou a estreia? Acho que isso é o objetivo maior de todos aqui. Obviamente que a maioria que está aqui hoje não passou pelo que o clube passou nesses últimos anos. Porém, sabemos do que aconteceu. Mas a gente tem que tirar de lição, exemplo, e pensar positivo. E é bom saber que o torcedor também está do nosso lado, porque a gente precisa muito do apoio, mesmo não tendo a nossa torcida aqui no estádio. Mas a gente tem certeza que a gente vai sentir essa vibração dentro de campo. Então é o que a gente pede muito para o nosso torcedor ser positivo, estar do nosso lado, para que a gente possa ter um ano maravilhoso, um ano diferente do que foram os outros anos. Que a gente possa chegar aos nossos objetivos, que primeiramente é a classificação do Paulista, e assim almejar coisas maiores. E também pensar logo lá na frente também, que obviamente é o principal, que é o brasileiro, é o acesso o mais rápido possível. Mas isso a gente depende muito do nosso torcedor e a gente fica confiante também. Mas ainda do que está, a gente tem pensamento positivo aqui, os resultados têm aparecido, está sendo nítido isso dentro do elenco, no dia a dia. Então pode ter certeza que o apoio de vocês vai ser melhor ainda e a gente aqui mais confiante. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Rafael, boa tarde. Gostaria da sua opinião sobre esse assunto, afinal você é o jogador mais experiente do elenco. O Brasil está passando pelo momento mais complicado da pandemia, com recordes de casos e mortes por Covid, sendo batido nos últimos dias, e a ocupação de leitos de UTI em Ribeirão próxima a 90%. Você se sente seguro para jogar futebol nesse atual momento e confia nos protocolos, ou acredita que seria melhor parar as competições para evitar novas contaminações? E você, já pegou o Covid? Não, eu não peguei o Covid, até porque eu tenho uma conscientização, exemplo que eu vim do Japão. E dentro do que vem se cumprindo, dos protocolos no futebol brasileiro, eu acho que está de parabéns. Não é nada diferente do que está sendo feito lá fora. Então creio que não tem perigo nenhum. Nós, jogadores, conheço obviamente que é uma pandemia, é um vírus que se espalha pelo ar. Acho que todos estão sujeitos em apegar, mas dentro dos protocolos que a gente vem fazendo aqui dentro do futebol, acho que não tem nada diferente do que está sendo feito lá fora. Pergunta agora do João Fagiô, do Globo Esporte. Boa tarde. Vou aproveitar o gancho do Luiz e perguntar como funcionava o protocolo no futebol japonês. Houve algum surto em algum time por lá? Não, não houve surto algum. É lá, até porque eu falei, a conscientização é impressionante, eu tenho que falar um exemplo, eu sempre falei muito bem do Japão, e isso serve para todo mundo. Os protocolos são os mesmos que a gente procura fazer aqui, que está sendo feito. é procurar se higienizar as mãos, é procurar usar máscara, se possível sair de casa só com emergência mesmo, no caso de mercado, farmácia, se possível, quando for no mercado, uma pessoa entrar, a outra ficar no carro, era o que a gente fazia lá no Japão. E durante o treinamento, os jogos, é o mesmo protocolo que a gente vem procurando ter no dia a dia. Mas eu acho que o principal mesmo é a conscientização de todos, de saber que quando é preciso poder ficar em casa, não ficar para a rua, que acho que esse é o principal que a gente tem que ter. Pergunta agora do Nano Medeiros. Rafael, o Paulistão com apenas 12 rodadas para definir quem segue adiante, quem desce para a Serra 2, é a competição que mais faz sentido aquela história antiga de matar em casa e roubar um pontinho fora. O quanto você e seu grupo estão conscientes de que tem que matar em casa já contra o Guarani? Isso é uma... posso falar que é uma lei dentro do futebol, acho que hoje não só no Campeonato Paulista, mas acho que no Campeonato Brasileiro também. E cada ano que passa isso se torna mais verídico. A gente, se a gente pegar números de equipes que chegaram a títulos ou em conquistas, sempre fizeram o dever de casa e procuraram, quando jogar fora, arrancar um pontinho ou até mesmo três. Eu falei aqui já que acho que a gente tem que criar um DNA nosso aqui dentro de casa. todo jogo aqui a gente tem que procurar jogar em cima das equipes, colocar intensidade dentro do jogo para que a gente possa sempre poder fazer o dever de casa, que é os três pontos. E quando não, ir lá fora buscar um empate, porque tenho certeza que se a gente tiver essa sequência de vitórias dentro de casa e procurar arrancar um pontinho lá fora, a gente chega no nosso objetivo, que é a classificação, primeiro passo. Rafael, a última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Rafael, você é o mais alto que muitos defensores e adversários, sobretudo os do Guarani. Você encara esse fator com uma vantagem para você e para o Botafogo nessa quinta? Não, sim, acho que não só eu, mas a gente tem uma equipe de uma estatura boa, a gente tem que procurar também usar isso como um ponto forte, não só, não depender só da bola aérea, mas também de outras jogadas, mas como a gente tem uma equipe, que eu falei, de estatura alta, a gente tem que procurar nessas bolas paradas, a gente procurar ser bem positivo, porque a gente sabe que hoje dentro do futebol ele é muito disputado, muito nivelado e às vezes uma bola parada ela define uma partida, um jogo. Então a gente procura sim, quando tiver bolas paradas, escanteio, falta a gente procurar essa vantagem que a gente tem, de ter jogadores mais altos, no meu caso, eu, poder sim ser positivo e fazer gols.